A temperatura é alta, durante o jogo a pressão é enorme e dessa vez o toro da casa é gigante. Domingo, 5 da tarde, Itumbiara e Goiás, o líder do grupo A mede forças com o interior no Goianão 2018. Futebol na Ianguera, aqui a gente doce junto! Oferecimento Skol, no verão tá redondo, tá junto! Epoclare, o fígado atacou, alivie com Epoclare! Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo! Doveman, potente contra o suor, não contra a pele! Itaú, empréstimo para pagar em até 90 dias! E Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos brasileiros!